Uma pesquisa médica internacional revelou que a obesidade pode aumentar em até quatro vezes o risco de morte em caso de contaminação por coronavírus. Pessoas acima do peso têm 40% mais risco de morrer. Já os obesos, a probabilidade chega a 90%. No Brasil, mais da metade da população é considerada obesa. O processo inflamatório causado pela obesidade é agravado quando o paciente adquire o covid-19. E aí apresenta complicações mais graves. É importante que a população, neste momento de pandemia, se preocupe com o peso mais saudável para caso o paciente seja acometido pela covid-19, ele tenha a possibilidade de ter quadros menos graves quando associado a um peso mais saudável. Com o isolamento, o nível de estresse, a ansiedade e a rotina sedentária, o risco do aumento de obesidade é maior. O período da quarentena oferece tempo de sobra para procurar um profissional e seguir as recomendações. É importante a busca de um profissional, de alguém que trabalhe com a obesidade e você possa procurar métodos para te ajudar. Se em momentos de estresse é comum recorrermos à alimentação, então a saída é eliminar o sedentarismo e optar por alimentos saudáveis. A nutricionista considera o tempo de quarentena adequado para refletir e buscar a melhor forma de se alimentar. O que vale agora na quarentena? A gente aproveita esse momento para refletir. Como é a minha alimentação? Tem algo a ser melhorado? Como eu posso melhorar? Então, o planejamento, desde a compra até o preparo e a divisão das tarefas domésticas, pode tornar essa atividade muito mais prazerosa e um cuidado maior com a nossa saúde. Estar em casa pode ser a oportunidade ideal de investir numa alimentação de qualidade. É hora também de ir para a cozinha e resgatar os livros de receita da família, se aventurar, aqueles que não sabem cozinhar é um momento legal para aprender. Atividade física, mesmo em casa, ajuda a evitar a rotina sedentária e controlar a ansiedade e o estresse, além das doenças que podem se agravar por causa do excesso de peso. Para combater a obesidade, para controlar a obesidade, a gente usa três pilares. Dieta equilibrada, parte nutricional, exercícios físicos, evitar o sedentarismo total e o lado psicológico para reduzir a sua ansiedade. Crie uma rotina.